Música Sei que é tarde demais pra dizer, não tem nada a ver Te amo demais e não dá pra ficar sem você Me perdi no seu sorriso, me encontrei no seu abraço Sou maluco por seus beijos, sem você o que é que eu faço? É amor, é loucura tentar te esquecer É paixão, o que eu sinto só você não vê Tá na cara, não dá pra negar Tá no beijo, tá no seu olhar Vou dar um jeito, vou fazer de vez Você me entender Tá doendo essa solidão Machucando o meu coração Minha vida está vazia sem você Mas um dia que a gente não se vê Vem me dar um beijo Só você me faz feliz Ficar comigo, matar meu desejo Vai do seu jeito Me conte uma história Me leva com você Me faz um carinho Bem do seu jeitinho Vem me aquecer É amor, é amor É loucura tentar te esquecer É paixão, o que eu sinto só você não vê Tá na cara, não dá pra negar Tá no beijo, tá no seu olhar Vou dar um jeito, vou fazer de vez Você me entender Tá doendo essa solidão Machucando o meu coração Minha vida está vazia sem você Mas um dia que a gente não se vê Vem me dar um beijo Você me faz feliz Ficar comigo, matar meu desejo Ficar do seu jeito Me conte uma história Me leva com você Me faz um carinho Bem do seu jeitinho Vem me aquecer Quero ficar com você Oh Quero amar você Quero amar você Quero amar você